Não, 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 não. Sua faxineira chegou. Entra. Dá licença. Que bom que você veio, Sol. Tá tudo bem? Tá. Você tem experiência? Tô trabalhando de faxineira num desses hotéis chiques daqui de Miami. Por enquanto ninguém reclama. Bom, a casa é pequena, Sol. Bom, eu sou um pouco maníaco por arrumação, embora não pareça. Por exemplo, olhar pra essa casa assim e ter que trabalhar pra mim não funciona. É como se meu cérebro fosse junto com a bagunça e minhas ideias ficam todas bagunçadas. Eu sei exatamente como é. Meu pai, ele é exatamente que nem você. Eu não tenho nenhuma coisa de grande valor financeiro, mas tudo tem um grande valor sentimental pra mim. Mesmo. Por exemplo, tem todas essas coleções aqui. As minhas máquinas são muito frágeis. Tem esse artesanato que eu trouxe das minhas viagens. E tem uma escovinha própria pra limpar isso. Depois eu te mostro que tá lá na cozinha. Você já viajou muito, né? Já, muito. Meu pai era antropólogo e me levava pra todas as viagens que ele fazia. O que faz um antropólogo? Um antropólogo estuda as culturas dos povos. Estuda os costumes de cada povo. Bom, essa é a minha mesa de trabalho. Eu queria te pedir pra não mexer nela. Por favor, que eu me vire com essa bagunça aqui. Tem meus livros. Eu queria que você deixasse livros pra mim. Você já leu todos esses livros? Já, esses e mais alguns. E eu... Vou te deixar uma cópia da minha chave. Tem uma aqui de casa, uma lá de baixo e uma da lavanderia. Eu queria que você deixasse minha roupa em ordem também. Claro. Tá bem? Vou te mostrar lá dentro. O que é isso? Olá? Ed? Arranjou? Arranjei, sim. É, liguei só pra vocês não se preocuparem mais. Já arranjei minha faxineira. Ah, que ótimo. Então, problema menos, não é? Ok, honey. Bye, bye. Tchau. Minha noiva. Ed, você por acaso falou pra ela que você me chamou pra ser sua faxineira? Acabei de falar. Não, você falou que você contratou uma faxineira nova. Não falou que a faxineira era eu, né? Não sei se ela vai aceitar. Qual é a sua preocupação, Sol? Ai, acho que a May não gostou muito de mim quando ela, sei lá, chegou aqui na sua casa, me encontrou sentada ali e comendo... Sol, aquela situação a May entendeu de uma maneira equivocada, mas tá tudo explicado já. Você tem certeza? O que foi, Sol? Você não gostou da minha casa? Tá querendo dar um jeito de pular fora? Claro que não. Claro que não. Preciso muito desse emprego até. Eu só não quero de maneira alguma causar nenhum problema pra você. Sol, você não vai me causar nenhum problema. Eu tenho certeza que a May vai gostar muito de você quando te conhecer. E que você também, apesar daquela primeira má impressão, vai descobrir que ela é uma pessoa muito bacana. Tomara. Tomara, porque... Teve uma vez que ela foi... Desculpa. Hello? Oi? Tá, tá bem. Tô indo pra ir. Tem que sair, Sol. Casa é sua. Boa sorte.